Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Presidente, senhor, em cumprimento às deliberações extraídas da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 4 de dezembro de 2017, cumpre-nos informar a vossa senhoria que os médicos vinculados à administração direta, indireta e funcional do Estado de Minas Gerais paralisarão suas atividades no dia 21 de dezembro, caso não ocorra até 20 de dezembro do ano corrente a regularização do atraso dos pagamentos dos salários, pagamento integral do 13º e correção inflacionária desde agosto de 2014. Cabe salientar que, em absoluto cumprimento da legislação pertinente, serão assegurados os atendimentos aos casos de demanda espontânea de urgência e emergência, mediante protocolo de classificação de risco de Manchester. Informamos ainda que, no dia 20 de dezembro, ocorrerá a Assembleia Geral Extraordinária com os médicos, ocasião em que serão avaliadas as possíveis respostas das reivindicações da categoria. Certo de contar com o eficiente atendimento de vossa senhoria, o Sindimed Minas Gerais agradece a atenção dispensada e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento adicional acerca do assunto. Intenciosamente, Fernando Luiz Mendonça, diretor-presidente do Sindicato dos Meios do Estado de Minas Gerais. Isso é muito mal. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Projeto de lei 4.662 de turno 1, declarado de utilidade pública, fundação doutor Sebastião Pereira Renó, com sede no município de Itajubá. Autor, deputado Gilberto Abram, parecer pela aprovação, relator, deputado Jean Freire. Solicito, indago do senhor deputado doutor Jean Freire, qual é o seu voto? Desculpa. Indago do deputado doutor Wilson, qual é o seu voto? Voto pela aprovação. Indago do deputado doutor Geraldo Pimenta, a sua posição em relação ao projeto. Pela aprovação, presidente. Nosso voto também pela aprovação. Aprovado. Projeto de lei 4.675 de 2017, turno único, autor deputado Edimidinho Madeira. Situação, parecer pela aprovação, relator, deputado Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a associação de voluntários do Banco Ortopédico de Guaranésia, com sede no município de Guaranésia. Indago do doutor Wilson, a sua posição com relação ao projeto. Voto pela aprovação. Doutor Geraldo Pimenta. Pela aprovação, presidente. Nosso voto também pela aprovação, está aprovado. Projeto de lei 4.709 de 2017, turno único, declara de utilidade pública a associação de combate ao câncer de Itamogi, com sede no município de Itamogi. Autor, deputado Carlos Soares, parecer pela aprovação. Indago do doutor Wilson, a sua posição. Pela aprovação. Doutor Geraldo Pimenta. Pela aprovação também, presidente. Nosso voto também é pela aprovação. Sobre a mesa, os pareceres de redação final do projeto de lei 2.791, do projeto 4.243, 4.252, 4.359, 4.437, 4.557, 4.563, 4.573 e 4.576, todos de 2017. Em discussão, os pareceres, encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam e mandem-se como se encontram, estão aprovados. Nós temos três requerimentos que também serão colocados em votação. Foram recebidos na reunião passada. Primeiro requerimento, deputado Antônio Jorge. O deputado que subscreve a queda de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, relatório de audiência pública realizada por esta comissão na data de hoje em que foi apresentada a prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde relativa ao segundo quadrimestre de 2017, em cumprimento à lei complementar 141 de 2012, que dispõe sobre norma de fiscalização, avaliação e controle da despesa com saúde. Em votação, o requerimento do deputado Antônio Jorge. Deputados que aprovam e mandem-se como se encontram, aprovado. Eu tenho dois requerimentos de nossa autoria. Passamos à presidência o deputado doutor Wilson para que os coloque em votação. Requerimento do seletíssimo presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, que requer, em termos regimentais, que seja realizada a reunião desta comissão com o pleno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nesta casa ou na sede daquele tribunal, para discutir a aprovação das contas do Estado frente ao grande volume de recursos inscritos em restos a pagar na área de saúde nos últimos anos. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento do seletíssimo deputado Carlos Pimenta, requer, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública desta comissão no município de Diamantina, para debater as questões da saúde pública no âmbito local e regional. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Carlos Pimenta. Agradecemos ao doutor Wilson. Indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser discutida, apresentada, algum pronunciamento, alguma informação, comunicação. Então, não havendo e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária amanhã, determina a lavratura da ata e se é os trabalhos. Uma hora que eu... Uma hora que eu... Uma hora... Ou uma tarde... Obrigado.